Família Torrey, estamos aqui na papelaria todo dia, a sua papelaria, para nós vamos colocar essa cesta de Páscoa na vitrine, que são os ovos diferenciados Torrey, padrão Torrey, criança, jovem, vovó, vovô, pode entrar com certeza nesses ovos Torrey, que são ovos saudáveis, você nunca viu o ovo de Páscoa da maneira que você vai ver. No domingo de Páscoa, no dia 31, o Torrey, o casal Torrey vai abrir para você, esses ovos incríveis, crianças, jovens, adultos, ninguém vai para o ponto de socorro porque pode comer à vontade, não vai dar desinteria, não vai dar diarreia, não vai dar problema nenhum, não vai dar enjoo, nada, você pode comer com força, até o bebezinho, o Torrey não esqueceu, tem ovos para ele lá, pode dar mamãe, papai, pode dar para o bebezinho também, é um ovo que você nunca viu, está aqui na papelaria todo dia, um ovo diferenciado, padrão Torrey, até dia 31, aquela Páscoa para todos nós.